Oi pessoal, aqui é a Bruna Medeiros Então, bem-vindo ao canal Curitiba Lugares Então, hoje mais uma dica pra vocês aí Pra você que tá querendo vir mudar pra Curitiba aqui Então, hoje eu vou falar sobre o hotel, tá? Caso você venha ainda sem casa alugada Como a gente veio, assim, né? Como eu falei em outros vídeos aqui Que a gente, antes de alugar a casa A gente veio pra cá Nós ficamos num hotel, né? E depois fomos procurar a casa Acertar tudo pra mudar Então, se você também tá pensando em fazer isso Eu vou deixar aqui a dica do hotel que a gente ficou, tá? Então, nós ficamos num hotel Terrazas Hotel Eu vou deixar o endereço aqui embaixo O telefone também pra você se conhecer Então, esse hotel ali não é um hotel de luxo, tá? Então, pra gente, assim, nós três aqui Nos serviu bem É um preço razoável, tá? Menos de R$200 Eu não vou falar aqui o preço certo Que agora eu não sei quanto tá Então, já tem mais seis meses, né? Então, não vou falar exato o valor Mas a diária aí, em torno de R$100 Então, é um hotel também razoável, simples Mas bem aconchegante As limpinhas, camas, tudo Então, eu fiz a reserva pela 123 Milhas, né? Que é um site onde você, ali, você compara preços de hotéis Pousadas, pousadas Então, lá dentro desse site O que mais agradou a gente, né? De acordo com o valor, com o preço E com as condições também, né? De limpeza De acordo com as fotos que a gente viu Foi esse Terrazas Então, ele fica ali no centro É bem localizado Então, do centro ali você já pode ir pra outros bairros Se você for visitar ainda Alguma... né? Algum... Algum apartamento, alguma coisa Ali fica bem localizado Então, como que eu fiz essa reserva? Eu entrei, né? No site da 123 Milhas Então, foi bem seguro Fiz o cadastro lá Fiz a reserva Primeiro eu pesquisei, né? Pra ver se existia esse hotel mesmo, né? Porque lá eles botam os hotéis O preço da diária E tem também o endereço do hotel Então, aí aparece no Google Maps, né? No Google Meu Negócio Lá aquele... É o site do Google Então, lá aparece Aí tem as avaliações Tinha fotos de pessoas avaliando Tinha pessoas falando mal, né? Falando que não gostou Da limpeza, do atendimento Tudo Eu levei em consideração Mas eu sabia que não ia ser Uma coisa assim Cinco estrelas Cheguei lá Chegamos lá Foi razoável Assim, tava tudo bem limpinho Já são só as linhas Tudo Então, é... Alugamos um quarto triplo Então, se você for vir com criança Também com o filho, né? Nosso filho tem oito anos Então, é... O quarto triplo tinha três camas E aí foi bem... Foi bem tranquilo Tem frigobar Chuveiro Chuveiro quente O banheiro também Bem espaçoso Com pia Tudo funcionando direitinho Chuveiro quente Ar-condicionado Televisão grande Então, foi bem aconchegante Deu pra gente dormir Tranquilo A recepção também boa Menino educado Da recepção Então, é um hotel Que vale a pena Se você for passar, né? Nós passamos dois dias Quase três Até achar a casa Então, dá pra você vir E é uma opção Até você... Ou, de repente Você ir lá Conhecer a sua... A casa Assinar o aluguel, né? Assinar o contrato E aí ficar pouco tempo Tá? Então, fica essa dica aí Foi bem seguro Deu tudo certo Pela 1, 2, 3 milhas A gente... Fiz a reserva Recebi o e-mail Com... Com o número da reserva Tudo Telefone Eu liguei também pro hotel Pra confirmar, né? Eu fiquei... Assim, claro Fiquei... É... Tomei precauções, né? Falei, vou ligar Pra ver se a minha reserva Tá feita mesmo Liguei Aí eles confirmaram lá o nome Tava lá na lista De reserva A data certinha Então, deu tudo certo Cheguei aqui Tava com a reserva Prontinha Tá bom? Então, você pode também Fazer isso Se você quiser Ter mais uma segurança Depois que você fizer Seu cadastro Na 1, 2, 3 milhas É... Você ligar pro hotel Pra confirmar Se seu cadastro Tá feito mesmo É... Pra ver se seu nome Tá lá, né? Cadastrado E aí você não tem Nenhuma surpresa De repente chegar aqui E a sua reserva Não tá feita, né? Mas, graças a Deus Deu tudo certo com a gente Tá bom? Então fica aí Essa dica pra você Se você quiser conhecer Eu vou deixar o link Aqui embaixo É... Do... Do... Do site do hotel, né? Na verdade não O site é o site Do Google mesmo Onde você pode ver Fotos das pessoas Que já se hospedaram lá De coimentos E aí você... O site da 1, 2, 3 milhas Também Até se você quiser Conhecer outros hotéis Por lá Que foi um site seguro Pra gente Que eu fiz a reserva E deu tudo certo Também Tá bom? Então se gostou Dessa dica Compartilha aí Se for ajudar Outras pessoas Deixe seu joinha Aqui embaixo Seu comentário E já se inscreva No canal Pra acompanhar mais vídeos Ok? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau